Música Todos os dias eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto até eu me deitar Eu cantarei da bondade de Deus Toda a igreja É fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu estou a amar Em todo o fôlego que tem Eu cantarei da bondade de Deus Doce irmão Que me envia em Teu topo Na escuridão Tua presença me conforta Eu sei que é Seu Pai Que amigo é Eu vivo na bondade de Deus É fiel em todo o tempo Que me envia 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 em todo o tempo Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus Amém!